Música Prorrogado o prazo para que as universidades federais enviem dados do Censo da Educação Superior de 2014. O prazo que começou em fevereiro estava previsto para se encerrar hoje e foi prorrogado até o dia 10 de abril. O envio dos dados é feito via internet. O Censo da Educação Superior reúne informações sobre cursos de graduação presencial, a distância e sequencial, como vagas oferecidas, matrículas, organização acadêmica e corpo docente. As informações contribuem para o cálculo orçamentário das instituições de ensino e outros custeios. De Brasília, Luana Karen.